Após a chegada por empréstimo de Gabigol ao Flamengo, os incríveis números fizeram com que o atacante de imediato caísse nas graças da torcida rubro-negra, sendo hoje um dos principais destaques do plantel do técnico Jorge Jesus. Apesar de toda a empolgação, o vínculo atual está próximo de ser encerrado, o que vem levando os dirigentes da Gávea a uma rápida movimentação juntamente com a Inter de Milão e Ita na tentativa de sua compra em definitivo. Conforme já apurado pelo Neus, o vice de futebol Marcos Brás deixou claro o interesse do time pela compra, e a expectativa é que o acerto final com o Gabigol ocorra antes mesmo da final da Libertadores contra o River Plate, no próximo dia 23 de novembro. Atualmente, o salário do atacante é o maior na folha de pagamento do clube, ultrapassando a casa de um milhão de reais. Em meio às discussões, o jornalista Paulo Lima, dos canais Fox Sports, trouxe uma notícia bombástica a respeito da situação envolvendo Gabriel Barbosa. De acordo com ele, a contratação do jogador junto a Inter de Milão está firmada, com a compra assegurada pelo Flamengo. Houve uma oferta de um time inglês, mas ele não quis. Disse que quer ficar no Flamengo e será comprado em definitivo. Já está contratado, cravou o comentarista. O time inglês em questão é o Crystal Palace, que de acordo com o site Passione Inter, estaria disposto a fazer uma oferta por 30 milhões de euros, cerca de 135 milhões de reais. Ainda segundo a fonte de Paulo Lima, os valores da oferta feita pelo Flamengo foram estipulados na base de 22 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais de reais. Pessoas próximas a Gabigol destacam o seu bem-estar no Rio de Janeiro e o desejo de continuar no rubro negro em 2020.